Um acidente entre dois veículos foi registrado nessa terça-feira na BR-259, próximo ao distrito de São Vitor, zona rural de Governador Valadares. Olha, eu vou chamar a Vivian Dias pra falar desse acidente, mas é impressionante a quantidade de acidentes que nesse trecho, hein, Jarão? Ou eu tô errado? Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é Sérgio Nunes da Silva, de 47 anos. A Vivian Dias tá chegando pra falar, ô Vivian, mais um profissional? É um profissional ou é um motorista de carro pequeno que perdeu a vida nesse acidente, hein, Vivian? Um motorista de carro pequeno, viu, Nico? Esse acidente envolveu dois veículos, uma caminhonete e um caminhão. A vítima é o condutor da caminhonete, tá? Quando a Polícia Militar Rodoviária chegou ao local, encontrou a vítima presa às ferragens do veículo. Sérgio Nunes conduzia a caminhonete, o corpo de bombeiros compareceu ao local e constatou a morte da vítima. Segundo o motorista do caminhão, ele seguia viagem em sentido a Governador Valadares. Ao fazer uma conversão, o outro veículo, no caso a caminhonete, teria invadido a contramão. O motorista ainda destacou que no momento desse acidente chovia bastante e ele dirigia com o limpador de para-brisa na velocidade máxima. O trânsito ficou interrompido em meia pista e os veículos tiveram que ser removidos ao local. E ficam nossos sentimentos, né, Nico? A família deste motorista, né, do condutor da caminhonete. Volto com você no estúdio. Com certeza, Vivian, a gente fica muito chateado, né? É, eu fiquei na dúvida aqui, Jarão, porque eu não tinha prestado atenção se era um carro pequeno, né, mas ali tem colisão entre caminhões, tem colisão entre caminhão e carro pequeno, carro pequeno e moto, moto e caminhão, caminhão que tomba sozinho. É, um trecho, assim, é bem perigoso, tá, gente? Esse trecho de governador Ladares da São Vítor. Eu vou te contar uma história, o que eu já vi de gente, assim, tô falando de conhecidos aqui que já morreram nesse trecho. Não é brincadeira, viu? Não é brincadeira. Vamos ter cuidado aí, gente. É, mas às vezes a pessoa tá com pressa. Não tô dizendo que foi esse caso aí. Mas há casos em que a pessoa tá com pressa. É, eu aprendi uma vez, eu tive um professor chileno, um cara muito culto, muito culto, Jorge Gutierrez. E ele falava assim, um dia eu tava com pressa, a gente tava vindo aqui pra Minas Gerais, morava em São Paulo. Aí eu tava, ele falou, por que você tá assim, acelerando tanto? Falei, não, porque a gente tinha que ter saído quatro e meia, saímos seis. Ele falou, a gente saiu duas horas atrasado, não tem como chegar no mesmo horário e nem adiantado. Se saiu duas horas atrasado, sabe que hora você vai chegar lá? As duas horas atrasado, do jeito que você saiu. É, ué, você quer chegar no lugar sete da manhã, gasta duas horas de viagem, você saiu cinco, beleza. Agora, gasta duas horas, você quer chegar às sete. Aí você acordou seis e meia, você quer chegar lá? Não vai dar. Não tô dizendo que é esse caso. Mas pelo estrago ali, ó, colisão frontal. Normalmente, decorrente de excesso de velocidade, ultrapassagem no local proibido. E hoje temos um outro elemento mais moderno. Uso de equipamento eletrônico que pode dispersar a atenção do motorista. Ou um mal súbito, ou sono. Mas olha só, como que um ser humano sobrevive a uma colisão que deixa o veículo amarrotado desse jeito. E o carro é programado? A indústria que produz hoje, a indústria automotiva, né? Ela, o carro, o estudo é feito assim, a engenharia, o carro é programado pra destruir dessa forma. Pro impacto ficar exatamente nele carro. E não no condutor, como acontecia antigamente. Apesar disso, como o condutor sobrevive numa pancada dessa envergadura? Obrigado a Vivian Dias. Até que eu falei direitinho, né, Jaro? Ontem eu fui comentar sobre a arma. Só falta alguém falar que eu errei agora. Aí eu tô lascado, né? Tchau, tchau.